Também já está aqui o prefeito para a entrega da premiação deste, que é o primeiro CONFANLAGE. LAGE que volta a ter, volta a participar do campeonato baiano. Está aí, já o nosso Braulio, já recebendo a sua premiação. Está entregue aí a premiação para o nosso amigo Braulio. Vanda Marcial com evolução. Gente, com 114.6, FANCIB de São Francisco do Conde. Representante da FANCIB, inclusive esse óculos aqui é de alguém de vocês que perdeu aí, tá? Denise, regente. Ajuda aí, Sejão. Baliza, não foi apresentado nessa categoria. Baliza masculino, com 49.7, cultural de pojuca. Mó, com 39.5, cultural de pojuca. Cartel com 59.4, FANCIB de São Francisco do Conde. Pela FANCIB de São Francisco do Conde. Pelotão coreográfico, com 49.8, cultural de pojuca. Corporação musical, com 294.7, cultural de pojuca. Em primeiro lugar, com 295.8, FANCIB de São Francisco do Conde. Cuidado com os ânimos, hein, gente? Cultural e infansivo e pegar o mapa aqui, por favor. Resultado da banda marcial acesso. Regente, com 119.5, FANCIB do quilômetro 100. Baliza, com 41.4, FANCIB do quilômetro 100. Baliza masculino, com 38.8, FANCIB do quilômetro 100. Baliza masculino, Denise. Mó, com 40 pontos, FANCIB do quilômetro 100. Cartel, com 60 pontos, FANCIB do quilômetro 100. Cartel, com 60 pontos, FANCIB de Ibirapitanga. Pelotão cívico, com 50 pontos, FANCIB de Salinas da Margarida. Pelotão Coreográfico Com 48.5 Faeib de Ibirapitanga Corporação Musical Em terceiro lugar Com 118.1 Faeib de Ibirapitanga Em segundo lugar Com 118.5 Vançã de Salinas da Margarida Em primeiro lugar Em primeiro lugar Com 119.1 Faeib do quilômetro 100 Faeib de Ibirapitanga Faeib de Ibirapitanga Regente Com 119.8 Nova geração de Mata de São João Baliza Com 49.9 Nova geração de Mata de São João Baliza masculino Com 49.9 Nova geração Mó Com 39.7 Nova geração Cartel Cartel Com 60 pontos Nova geração Pelotão cívico Com 49.9 Com 49.9 Nova geração Pelotão coreográfico Com 49.8 Nova geração Corporação Corporação musical Corporação musical Em segundo lugar Com 119.4 São Paulo São Paulo São Paulo Cuidado com os ânimos Cuidado com o código de ética Cuidado com o código de ética Em primeiro lugar Com 119.6 Nova geração Olha aí Olha aí Só tem comando Mas você sabe, né? Menor Que ru hota Por favor Menor Quer Manor Sentir